Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do uso de antibiótico para foliculite. É a melhor opção? Realmente são indicados? Oferecem risco à saúde? Neste vídeo, vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Se você está interessado em tratar a foliculite com antibiótico, provavelmente viu na internet ou algum conhecido te deu esta opção, não é mesmo? Afinal, os antibióticos são eficazes para muitas doenças. E por que não seria para foliculite? Você já deve ter testado todos os tipos de tratamento do mercado e por que não o antibiótico seria a solução para esse tratamento de foliculite pelos encravados? Saiba que você pode estar complicando o seu caso e eu vou te mostrar neste vídeo o porquê. Primeiramente, é muito importante você identificar a causa da foliculite para o tratamento com antibiótico. Afinal, este tratamento só será eficaz para a foliculite bacteriana. Existem muitas causas de foliculite, como fungos, barbear, depilar e etc. Com os antibióticos de forma de pomada ou comprimido, a Anvisa só libera a venda com prescrição médica. Você não conseguirá comprá-lo antes de ir consultar o seu médico. Além disto, os antibióticos devem ser usados em um curto período de tempo e dependente do tipo de tratamento. E como a foliculite não tem cura, quando você interromper este tratamento, ela irá voltar. Por fim, há um risco de você contrair outro tipo de foliculite, a grã negativa. Isso mesmo, você pode ter um tipo de foliculite e acabar contraindo outra. Logo, o uso de antibióticos deve ser usado com acompanhamento médico e em casos muito graves. Caso você esteja procurando um tratamento seguro, eficaz e sem efeitos colaterais, conheça o Tendiskin, um dermocosmético americano com mais de 30 anos de mercado e indicado por dermatologistas de todo o mundo. O dermocosmético Tendiskin está registrado na Anvisa e não precisa de prescrição médica para usá-lo. Acesse o site www.tendiskinbrasil.com.br e conheça mais a nossa linha. Veja e me diga o que achou e comente neste vídeo. Quer saber mais dos nossos produtos? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo e saiba de todas as novidades. Combinado?